E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0, seguindo o nosso jogatino de Ogor Battle, Nintendo 64, Person of Lordly Calibur. Desculpe o meu inglês, ele é muito velho e pobre. Estou mandando minhas tropas para o próximo evento, próxima batalha. Cena 5, True Intentions. Aqui já conseguimos fazer aquela proteção naquela escolta básica, o Príncipe Humil. Derrotamos os vilões e liberamos Maari. Beleza, agora eu tenho que ouvir o Hugo, o Tático, ele que vai me mandar para a próxima missão suicida. Esse mapa aparenta ser curtinho, vamos começar. Temos a nossa... ao norte a nossa fortaleza, nosso destino é aquela base. Temos duas pontes, né? Uma precisa só de uma ponte e a outra precisa de duas. Provavelmente, eu tenho que cuidar para uma das pontes não ser destruída. Sim, isso ocorre eventualmente no jogo. Mas é ideal que eu libere as fortalezas para eu ir recuperando meus bichinhos e de repente aconteça algum evento. Temos apenas poucas fortalezas para liberar, mas a princípio vão ter tropas dos dois lados. Então a gente tem que se cuidar. Oh, Strangly... Esse que é o meu problema do inglês, né? Se tivesse uma HAKYON traduzida... Se alguém conhece, pelo menos... Oh, por favor, alguém já viu esse jogo traduzido? Me manda o link que eu baixo e chego até essa parte. Nem que eu aproveite o save, eu tento fazer alguma coisa. Mas eu queria poder entender 100% da história. Ali está o Samurazinho. Show, eu vou fazer o seguinte. Antes de qualquer coisa, eu vou mandar o Retro, né? Que é o meu herói. Já para cima dessa unidade aqui, do Lloyd. Antes de despachar minhas tropas, eu vou dar uma organizada. Eu quero só ver se alguém já consegue trocar de nível. Class Commanders... Deixa eu ver onde é que era mesmo. Charge Class. Essa aí, vamos ver se algum dos meus soldados já estão no campo e não podem. Esse soldadinho não vira nada. Esse aqui é o Kaff. Aqui é o Bad Guy. Bad Guy também não vira nada. E esse aqui... Ó, esse aqui ainda vira um mago, ó. Interessante. Que esse aqui é o... O Jay. O Jay pode virar um maguinho. Já é alguma... Alguém novo. O Parker não pode virar nada. O Arqueiro, esse Arqueiro, não. O Alado. É... Não, esse aqui é o Zumbi. É o Zumbi. O Zumbi não pode virar nada. E o meu mago não poderia trocar porque ele é o líder do esquadrão. Ele não troca. Como aqui é o Gwenter. O Gwenter também é só mago. Então, precisa de gente diferente. A Valkyrie não poderia nem ser Valkyrie, ó. Ela tem características de Arqueira. E o Rix, mesma coisa. Ninguém... Acho que as minhas tropas estão muito fracas. O E a Safira. Também elas poderiam ser Arqueira. O Jill não troca de classe, né. Ele é um personagem especial. O Conan, ele é um samuraisinho. Acho que meus níveis ainda estão muito baixos. Pra trocas de... De classe. Vamos ver aqui, ó. A Flauny. E a Dini também não. O que acontece é o seguinte. Se eu... Se eu... A equipe do Fernando aqui, do Retro. Eu teria que trocar eles antes de despachar. Teria que ser lá no mapa. Mas eu acabei sendo afobado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Fazer uma troca nas formações. Vou remover um... Um bonequinho. Eu vou remover o zumbi. E o soldadinho. Só o que que eu vou fazer? Eu vou agora adicionar aqui. Vai ser uma... O mago vai ser... Um domador, vamos supor assim. Vai ser ele e os monstros. Dois Wyvern. Show. E vamos criar um novo time. Esse time vai ser fraquinho. Essa unidade que eu vou botar é pra caminhar. O Troy... Lembra da gameplay anterior? Ele pediu pra... Pra se juntar a gente. Vou botar aqui um zumbi bem na minha frente. Porque ele morre e volta. Vou botar ele aqui. Eu vou botar... Eu vou botar... Deixa eu ver onde é que é a melhor posição pra ele. Eu acho que é... No lateral mesmo. Aqui nessa lateral. Show. Eu acho que ele ataca só uma vez. E os feijãozinhos? O feijãozinho, ele ataca só uma vez mesmo? Beleza. Deixa eu só organizar ela. Essa formação do Troy aqui ficou meio estranha. O Troy... Aqui ele ataca só uma vez. Aqui ele ataca duas. Aí. E os soldadinhos de chumbo ficam lá. Show. Temos uma nova equipe. Agora vamos vazar pro mapa. E despachar as demais. A primeira que eu vou despachar vai ser esse próprio Troy. Eu vou botar ele pra zanzar no mapa. Essa equipe que é muito fraca. Na verdade. Pra... Pra enfrentamentos ainda. Eu vou botar aqui. Vai atravessar a pontezinha. Agora vamos despachar. Eu vou despachar. Qual é que tem? Alguém já me esperando ali. Eu vou despachar o Dill. O Dill... Ele tem que virar pra cá. Pra unidade virar atacável. Vamos dizer assim. A Ema. A Ema. Vou mandar pra cá. O Bean. Cara. O Bean. Eu vou deixar ele zanzando um pouquinho aqui. E vou mandar pro outro lado. Junto com o Dill. Eu acho que ele é uma equipe interessante. Porque tem dois monstros. Beleza. Agora é esperar. Vamos ver até onde vai os nossos bonequinhos pelo mapa. Deixar rodar. Pessoal que estiver acompanhando. Por favor. Não esquece de dar o joinha. Muito importante que puder daquela força. Eu agradeço mesmo. Ajuda bastante. O canal tá meio devagarinho. Vocês devem reparar. As lives se diminuíram. E tudo mais. Mas a gente vai tentando normalizar. Aos pouquinhos. Pelo menos ter alguma frequência no canal. Beleza. Eu botei pra focar no líder. Apesar de que o líder tá. Pra uma posição não atacável. Vamos dizer assim. Mas vamos focar nele. O canal já tá beirando os 4.800 inscritos. A meta era 5.000. No ano passado. Mas o 2020 foi muito complicado. Pra trabalhar no canal. Eu fiz muita coisa extra. Muita coisa em outros setores. Vamos dizer assim. Então acabei conseguindo não me dedicar muito ao canal. Eu vou me retirar. Pra ganhar a experiência. E não tomar mais dois ataquezinhos. Um ou dois ataquezinhos de graça. Mas 2021. Vamos tentar manter pelo menos uma regularidade. Pelo menos um vídeo na semana. Entre long plays. Estreias. Eventuais lives. Um videozinho na semana. Já é alguma coisa. Peço pra quem estiver no... Ah! Tô estudando em casa. Tô no... Quinto, sexto, sétimo, oitavo, oitavo, o ano fundamental. Ensino médio. Passem no canal do Aula de História na Web 3.0. Isso eu peço pra vocês. Porque o Aula de História na Web. Agora. No ano passado. Ele deu uma guinada muito boa. A meta era bater dois mil inscritos. A gente virou o ano com dois mil e trezentos. Pra vocês terem uma noção. Agora começou as aulas de novo. Começou as inscrições e as visualizações novamente. Porque o pessoal tá em casa. Tá estudando por conta. Os professores passam tema. E a guinada tá pesquisando. Então usem o canal do Aula de História na Web pra pesquisar. Certo? Quem puder fazer isso. Eu agradeço mesmo. Quem puder dar aquele joinha. Tem vídeos que estão mal gravados. Estão feios. Tudo mais. Sim. Tem alguns que estão feios. Estão mal gravados. Mas futuramente. Eu vou fazer uma versão atualizada. Uma remasterizada. Agora os jogos estão nessas remasterizações. Tudo remasterizado. Tudo mais. Vamos trazer aqui pro canal também versões melhores dos vídeos. Por exemplo. Da. Da Revolução Industrial. Entre outros. Que eu quero regravar. Porque o som de. Eu não tive muita noção de edição. Daí o som de fundo ficou muito mais alto que a minha voz. Enfim. Ficou mal gravado. A câmera era ruim. Piriri. Parará. A iluminação estava errada. Vamos refazer. Mas quem puder dar uma passadinha. Aula de História na Web 3.0. Eu agradeço. Reparem que esse dragãozinho aí. Ele não é mais amarelo. É um dragãozinho azul. Ele já é um dragão de elemento. Ele tem o. É um dragão de gelo no caso. Na frente ele dá aquela mordida clássica. E atrás ele dá aquele raiozinho de gelo. Na luta anterior vocês conseguiram acompanhar. Olha ali rapaz. A valquiriazinha líder ficou com um de vida. Só o suficiente. Para a gente poder dar uma pancada nas ideias. E finalizar ele na próxima eventual. No próximo eventual encontro. Como eu estou indo de encontro à unidade. Para mim é melhor. Porque a fortaleza passou batido. Olha. Achou um escudinho Troy. Muito bem. Troy. Eu quero que o Troy vá para essa fortaleza. Show de bola. Retrou. Encontrou os manipuladores de marionetes. Eu não gosto muito desse personagem. Ele é bem ruimzinho mesmo. E fora que esse time que fizeram com os soldadinhos de chumbo. Outra hora chamam de soldadinho de feijão. Vê esses soldadinhos fulera aí. Eles não ajudam muito. Ataquam só uma vez. Essa fadinha. Dá uma diminuída no status. E tudo mais. Mas não dá um ataque muito bom. Às vezes faz dormir. Ali no caso ele aumentou. Vida e poder. Mas geralmente ele diminui o nosso lado. Já foi para o saco. Agora a tendência é. Eles voltarem para a fortaleza principal e fugirem. Então a gente vai tentar pegar eles antes disso. Vamos eliminando. Ficam meio desnorteados. E pegamos uma boa experiênciazinha. 11 e 14. O retrou. O time retrou. Esse aí que estava lutando. Que estava vencendo. Eu vou trocar ele depois. Eu vou pegar alguns. Alguns soldados mais fracos. De outras unidades. E botar nele. Para que tenha um rodízio de experiência. Que não fique só o time do retrou. Aí o Dio. É um time bom também. Já vai finalizar. Finalizar não. Ah não. Vai finalizar. Isso aqui só tem uma Valkyria com 1 de vida. Uma pancada resolve. Beleza. Não defendeu nem nada. Então o que nós vamos fazer? Opa. 3 ganhar experiência. Isso é bom. Agora a tropa do Dio. Vai lá para a fortaleza para recuperar. Tem um Arquerinho que está com 29 de vida só. Não estou querendo. Me estrava um chato tudo no mapa agora. Então. Vamos voltar aqui para essa fortaleza. E deixa recuperar. O Binho está caminhando. O meu outro time está ali. Aí o Binho já cansou de caminhar. O Binho vai dar uma patrulhada. Aqui. E aqui. Vai lá Binho. Que é a minha. Faz essa função aí. Véinho. Véinho não pode ficar parado. Rapaz. Tem que se mexer para não pegar Covid. Bora lá. Time em retorno. Time em retorno está com a vida cheia. Porque nós temos uma Healer no time. Isso ajuda muito futuramente. Ainda mais se ela trocar de classe. Ela vai trocar de classe. Vai ficar com um uniforme maior. Essas pauzinhos de pastoreio diferentes também. Que por exemplo. Se ela usar o Healer. No retorno que está no meio. Os dois lados. Também vão ser recuperados. Em menor quantidade de vida. Mas também vão. Retro vai vazar. Vamos perder essa aqui. Para não tomar um dano desnecessário. Mas a gente está bem. Tivemos bastante vida dessa tropinha. E agora vamos chegar junto. Lembrando pessoal. Quem puder deixar o joinha. Eu agradeço mesmo. A meta é 5 mil inscritos até algum dia. Daí depois de algum outro dia. A meta é 10 mil. Esse cavaleirinho aqui. Esse aqui é um dos principais. Que aparece como adversários. Ele tem um visual bacana. Mas ele não é o bicho não. Lembrando que nosso time não é fraco. Nosso time não é fraco. Está vindo uma pastorinha. Para cima do Dio. O Dio vai guardar a posição. A Leia vai lá pela beiradinha. Para ver se acha alguma coisa. Beleza. O Troy. Vai ter a treta com a Charlie. Olha aí. Não é uma trupe difícil de derrotar. Tem o Wyverzinho ali. E a pastorinha. Nossa. Mas o problema é que eles ficam errando o ataque. Daí agora. Ela. A princípio. Se ela está na frente. Ela recupera só uma vez. E o dragão está atrás. Ele ataca só uma vez. Então temos uma vantagem estratégia. Então temos uma vantagem estratégica aqui. Praticamente não tiramos muita vida. Tínhamos só uns 40 de dano do Wyverzinho. O Wyrm. O Wyrm. Será que é o Wyrm? Não é o Wyver. O Wyver é uma outra versão. Mas assim é legal. Eu gosto de chamar de Wyver. Ele é um dragãozinho de gelo. E um Bárbaro. Meu Bárbaro morreu no vídeo anterior. Virou um zumbi. Olha lá aquele zumbizinho. Tem opção. Às vezes vira zumbi. Às vezes vira fantasma. Às vezes tem a opção de dar um upgrade no zumbi. Ele vira uma caveirinha com osso. Uma caveirinha com osso é bom, né? Uma caveirinha com machado e tudo mais. Uma marreta, eu acho. Só que eles têm tipo um limite de vida. Eles morrem e recuperam. Se morreu, zerou a vida, eles voltam, renascem e tudo mais. Mas tem um limite, né? Chega uma hora que eles não renascem mais. Daí eu perco o boneco. Beleza. Agora vamos começar a dar um terrorzinho nesses loucos aqui. Porque o negócio não tá pra peixe não. Vamos finalizar. Será que é possível finalizar? Acho que a vida deles tá muito grande. Temos dois ninjas e um samurai. A minha bruxonil daqui tirou uma vida boa. Mas eu acho que não tenho como mais. Vamos tentar. O meu ataque mais forte era o do Retro. E ele deixou um pontinho de vida ainda. Dessa vez eu deixei ele atacar. Ele ia tomar o dano de graça e o Retro me retribuiu. Segurou e o time todo pegou mais um pontinho de experiência. Todo mundo teve um level up. Agora eu só vou fazer um negocinho diferente. O Retro vai se mover aqui pra fortaleza. E a Ema vai começar a atacar as unidades pra dar uma furtada. Não, Lloyd não. Dar uma furtada no XP. O Retro vai descansar e as outras vão zanzar. Beleza, o Retro capturou aqui. O Jill tá bem relaxadinho, né? Vai pegar Charlie. E o Troy vai dar uma descansada. Um minutinho, descansa aí Troy. O Bino tá lá pra cima. O Bino eu vou botar ele pra caminhar agora também. O Bino vai direto pra cá. Caminha, Bino. Daqui a pouco ele tira um soninho. Ele é velhinho, idoso. Grupo de risco. O Retro tá relaxando as ideias. A Leia tá caminhando. A Leia eu vou botar pra Brumim, na verdade. O Jill tá indo atrás da Charlie. Tá tudo suave na nave. A Ema vai catar aquele ali. O Retro eu vou botar pra cima desse bárbaro aqui. Que é o Gale. E a Ema agora vai passar o rodo. Vai ganhar desse aqui. Vai ganhar aquele Chapeleiro. Aquele Samurai. Não tem essa, hein? Bora matar. Não tem líder. Vai ficar meio que autônomo, mas tudo mais. Eu acho que em uma roda... Nessa... Nesses turnos, nessa batalha. Não dá. Porque o soldadinho de chumbo lá tem 72 de vida. Os bonecos aqui são muito fracos ainda. Mas agora é só dano. Quer dizer, é só dano se ele acertasse, né? Meu Deus. Pelo menos, ó. Eu não consegui vencer. Eu não sei se ele consegue ser mais empurrado da onde ele já tá. Porque ele tá bem na beirinha do mapa. Essa é uma vantagem pra gente. Se ele não consegue ser empurrado pra mais longe. Mesmo perdendo, ele vai ficar na mesma posição. Ele tá no extremo do mapa. Então ele não tem pra onde fugir. Ele vai ser empurrado pro limite. Ele tá no limite. Agora tá encurralado. Agora não tem por que eu fugir mais. Agora é só meter bronca até finalizar. Soldadinhos estão caindo um a um. A fadinha já foi. Isso aí. Agora é finalizar. É um ataque só dos soldadinhos. Então, dependendo de que a gente consegue... 45 de vida. 32. Acho que não. Só se a flechada dá 15. Ah, deu 9. Sacanagem. Tá bom. Vencemos. Vamos pegar mais uma experiênciazinha. E na próxima, mais uma experiência. Tem um soldadinho de feijão. Com um pouquinho de vida. Uma bangornada já resolve. Nossa, ele tava... Foi pra um ângulo diferente. Mas vamos catar ele. Vamos catar. Olha ali. O Dio chegou. E o Ken. O Ken tava de costas. Quem tava de costas? O Ken. O Matt Broker. O meu arco. Ele tava com... Com 29. Agora tá com 42 de vida. Deu pra recuperar um pouquinho. Melhor do que nada. Eita pomboja. Tá com 29 de novo. Ainda bem que esses magos só vão atacar essa vez. Focaram todos no Dio. E o... Agora... Agora vocês tão ralado na minha, rapaz. Ó. Se desse tempo. Se tivesse rodado o suficiente. Ou se eu fosse atacado. Talvez eu conseguiria fazer o meu... Usar a minha pedra elemental. Eu tava na fuga. E no meio ali. Tinha que carregar mais meia barra. Aí ó. Os dois vão... Tão procurando uma fortaleza pra se recuperar. O Dio. Tomara que eu não perca meu... Minha arqueirinha. Não, não tem a... O outro só morde na frente. Ou ele só joga uma rajada de raio. Vai ser na... Na paralela dele. A healer. É uma incomodada. Beleza. Só uma mordinha. Agora é dano, 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 dano. Show. Não tem mais turnos. Então a gente não consegue usar nossa pedra. Terei que carregar mais uma vez. Mas assim eles saem da fortaleza. E o Dio vai entrar. Aí a fortaleza. Eles que venham. Eles que lutem. O Troy. Vou mandar em cima dessa bonecinha aqui. Como é que tá a situação aqui? O Binho tá vindo. O outro tá fugindo. A Leia tá dormindo. A Leia vai vir direto pra cá. Direto pra Elana. Bora. Agora é só esperar. Enquanto o pessoal caminha, pessoal. Deixem o joinha. Por favor. Quem puder deixar o joinha. Eu agradeço. Quem tiver. Nostalgia desse jogo. Quem é da geração do Intense 64. Deixa o like. Manda no comentário. Rapaz. Quanto tempo não vi esse jogo. Eu adorava esse jogo. Eu odiava esse jogo. Mandem aí. Por favor. O feedback é sempre interessante. Pra gente conhecer a. A opinião do povo. A respeito do jogo. Esse jogo eu posso falar. Tem uma alegria muito grande em jogar ele. Ele é um estilo que eu gosto. Um RPG. É de turnos. Tem toda a função no mapa. As animações são muito legais. Temos função de equipamento. Fusão de classe. Ele tem tudo de um RPG que eu gosto. E esse que eu joguei no cartucho também. Não é só. Ah. Conheci no emulador. Joguei só no emulador. Isso aqui. Não. Esse eu realmente conheci. E encontrei um Griffin. Griffin. É o hipogrifo no caso. Esse aqui. É o filote. O que a gente vai fazer? A gente vai dar umas bangor. É tipo pokémon. Sabe. A gente vai dar umas porradas nele. Sogar um pouquinho de vida. E convidar ele para se juntar com a gente. Eventualmente ele foge. Ó. Eu vou tentar dar. Aí. Aqui. É o último ataque. Só tem a arqueirinha. Ó. Eu posso fugir. Posso tentar conversar. Conversei. Aí rapaz. Conseguimos um hipogrifo para o nosso. Nosso pelotão. Vou usar ele? Não sei. Mas está ali. Vai estar na espreita. Aquele timezinho que tem os dois feijão. Eu posso botar o hipogrifo. Ele já faz um ataque frontal. Ou fica na frente. E os outros atrás. Veremos o que dá para fazer. Mas já é uma adição. Eu posso tirar aquele zumbi. Os soldadinhos de feijão. E o time anda. Já é óbvio. Caiu a tua casa. Soldadinho. Gamos uma experiênciazinha boa. Numa bongornada. Só a gente de H12 de experiência. Viu. Sobrou o resto. Literalmente. Aquele bichinho ali. Era um resto. De adversário. Ganhamos uma marionete. Que é uma bela. Uma imundície. E vamos para essa fortaleza aqui. Onde está a Helena. Agora. O que vai acontecer? Ela vai dormir. Agora lá em cima o Dewey. E Troy e companhia. Vão começar a tretar. O Troy pegou a Charlie. Meio que atravessada. Eu vou esperar. Para ver se eu tiro bastante vida dela. Para que o Dewey possa finalizar o serviço. Vai soldadinho. Aí rapaz. Que o soldadinho fez a função. Fez a função. Será que conseguimos tirar 29 de vida dela ainda? Aí rapaz. O Troy deu conta do recado. Zumbizinho. Estamos falando do zumbi ali rapaz. O zumbizinho deu. Deu sangue. Sangue zumbificado. Mas deu sangue. Conseguimos. Achamos um escudinho. Agora o Troy. O Troy vai fazer o seguinte. O Troy vai dar um ruim nesse tiozinho aqui. Para o Dewey finalizar. O Mr. Bean cansou. Vai nanar um soninho nenê. E o Troy vai dar um corridão no Ken. O Ken agora vai ficar meio atravessado. Agora vai ter um mago atrás. Nossa senhora. Vai ter um mago atrás. Então dificultou. A ideia é que não tivesse um mago atrás. Para a gente não tomar um dano muito forte duas vezes. Ô soldadinho. Agora lasco. Se ele atacar os soldadinhos não faz mal. Os soldadinhos de feijão. Eventualmente se eles não forem morrendo. Eles ocupam de classe também. Eles podem virar soldadinhos normais. E isso é interessante para o jogo. Ó. Ó aquele. Aí beleza. Matamos um mago. Um dos magoinhos aqui. Lá do fundo. Vai atacar de novo. Mas eu não quero tomar um dano de graça. Então eu me retiro. Mas o dano está feito. O estrago está feito. Agora o Troy dá uma recuada. E o Jill. Vai passar o Cerol neles. Mate bronca Jill. Enquanto isso pessoal. Deixa o likezinho. Muito importante. Quem puder compartilhar. A gente agradece. Quem puder recomendar o canal. Agradeço mais ainda. Estou tentando. Essa série. Eu vou tratar ela com muito carinho. Eu espero que não aconteça nada com o PC. Que não perca a save. Que acontece essas coisas todas do caramba. Que sempre acontece comigo. Porque eu realmente eu quero. Nem que ser cenário a cenário. O ato a ato. Eu quero finalizar ele. Porque as lutas são muito legais. Os adversários. As animações. Eu adoro esse jogo. E esse é um dos meus RPGs favoritos mesmo. Junto com o Breath of Fire 4. Mas eu acho que o Ogre Battle. É o meu RPG favorito. Tem o Phantasy Star 4 também. Do Mega Drive. Que eu tenho um carinho imenso. Foi o primeiro RPG de Mega Drive que eu joguei. Então eu tenho um carinho imenso por ele. Eu adoro jogar. Adoro o enredo. Adoro os personagens. Adoro a mecânica de jogo. Adoro a história. O final é sensacional. Quem jogou o 2. Phantasy Star 2. Sabe da tristeza do final. Cara eu fiquei revoltado com aquele final. O jogo é muito difícil. É muito bom. É lindo também. Mas me frustrou. O final do Phantasy Star 2. O 4 salva o final. Pelo menos. Então carinho muito grande por ele também. E o Ogre Battle nem se fala. É um RPG que eu adoro jogar. E o emulador ajuda muito. Dá o F5 salvo ali. Então facilita bastante a jogatina. Então que recomendação de RPG? Ogre Battle 64. Breath of Fire 4 do Playstation 1. E Phantasy Star 4. E o 2 também. Do Mega Drive. O 2 eu já vou adiantando. É difícil pra Dedell. É muito difícil. O do Master System e Phantasy Star 1. É mais difícil ainda. Daquele tempo assim. Tu tinha que fazer uma luta com o mosquito. Voltar pra cidade e recuperar. Era luta a luta se recuperando. Tu não conseguia emendar duas lutas. Porque tu morria. E o Phantasy Star 1 e 3. Eles tem a mesma mecânica. Que é tipo primeira pessoa. No 2. E no 3. No 2. E no 4. Ela já é a visão de cima. Assim terceira pessoa. Então me agrada mais a jogatina. Joguem. Recomendo. Quem gosta de RPG. Joguem. Phantasy Star 2 e 4. O Girl Battle. Que é esse que vocês estão vendo. E o Breath of Fire 4. O 3. Também é muito legal. O Breath of Fire 3. Mas eu joguei só uma vez. O 4. Eu joguei algumas vezes. Tem as animações bem legais. Então. Super recomendo. O Dio agora vai dar um corridão. Nesses louco. Esse aqui é o melhor cenário para a gente. O Bárbaro atrás e os Magos na frente. Beleza. Eu acredito que no próximo turno a gente consegue levar todos. Então. Se a gente conseguir pessoal. Deixa o joinha. Olha aí. Já Elvis caiu a casa. Merecemos o seu joinha. Por favor. Vamos lá. Uma experiência. Um XP interessante. Agora vamos descer a unidade do Dio. Vamos lá. Dio. Você é muito fuerte. Vai para lá. Dio. E o Troy. O Troy vai junto. Agora é essa. Show. Cadê a Leia? Está aqui. Cadê o Retro? Cadê o Mr. Bean? A Emma vai acordar e o Retro vai para perto da fortaleza principal que é o nosso objetivo. O Wild Young Dragon. Dragãozinho bebê. Rapaz. Vamos pegar esses monstros tudo. Aqui é Pokémon. Rapaz. Reparei você de Pokémon. Vamos dar umas pauladas nesse dragãozinho. Para ele ver que o negócio aqui é encrespado. Vamos tentar falar com ele. Já quis. Já quis. Tomou ruim. E eu perdi a minha vida. Já temos um dragãozinho e um hipogrifo na reserva. Lembrando. A gente não é obrigado a usar tudo que a gente cata. Mas eu acho interessante a gente ter. Até porque eu só tenho seis unidades. Depois eu posso. Ah. Melhor sobrando. Ah. Tem muita gente. Beleza. A gente descarta. A gente liberta. A gente... Ah. Os arqueiros são ruins. Não evoluem. A gente troca. E vamos fazendo testes. Essa é uma das vantagens do jogo. A gente pode fazer vários testes. Ou se tu quer dinamizar muito a sua equipe. Vai trocando. Vai trocando e vai experimentando. A melhor coisa que tem é fazer experiência. Rapaz. A ciência agradece. Ah. Morceguinho. Ficou com um de vida. Tá. A Leia perdeu um pouquinho de poder. Esse aqui também perdeu um pouquinho de poder. Show de bola. É o suficiente. Acho que agora a gente consegue levar esse aí, né? Mais um ataque. Hum. Putz grilo. Hum. Putz grilo. Não levamos. Esse aqui eu achei que era o mais fácil. Bom. Mas pelo menos o meu time ali, ó. Pegou a experiência. Vai carregar de novo. Vamos ganhar mais uma experiênciazinha em cima desses caras. Foi a Leia que empurrou. Ah. A Leia vai... Vai dominou aqui. Encarcou no canto. Já é. Você caiu a casa. Lembrando, pessoal. Quem puder deixar um joinha, eu agradeço. Mesmo. Deem aquela força. Se o som do jogo estiver muito alto ou muito baixo, por favor, dê aquele feedback também. Eu espero que vocês consigam me ouvir e ouvir o jogo na medida do possível. Eu tô tentando falar bem perto do microfone, numa voz adequada. Espero que esteja audível pra todo mundo. Pra vocês realmente aproveitem a game play. Do mesmo jeito que eu tô aproveitando. Eu gosto muito desse jogo. Azar. Tem quem não goste de jogo retro. Tem quem não goste de RPG. Tem quem não goste de jogo de mapa. Tem quem não goste de jogo desenhado. Só quer saber de 4K e piriri e pororó. Aqui, rapaz. Aqui a gente gosta da diversão, da alegria que o jogo proporciona. Não é só 4K, não é só qualidade. A gente gosta do que o jogo pode proporcionar. O lema aqui é diversão, rapaz. Se o jogo é divertido, se o jogo é legal. A gente consegue tirar um tempinho satisfatório pro jogo. Ele é bom, sim. Vou botar o Bim pra caminhar nas montanhas. O Bim não tô com ninguém, né? Tentar lembrar da próxima pro Bim. Tentar enfrentar alguém, poxa vida. Coitado do Mr. Bim. O Troy tá ali de trás. E o Dio tá tocando fish. Tá ali, como diria o Matheus Serato. Tá socando o bucho. Agora é esperar. Minhas tropas já estão... Tá aí, rapaz. O bichinho já morreu. Tonto. A Emma vai esperar aqui por baixo do líder. E o Dio agora vai começar o enfrentamento lá com aquele bárbaro. Que tá na fortaleza. Vamos tentar eliminar ele também e ficar só com o chefão. O máximo de XP, o máximo de experiência que a gente puder pegar. Nos ajuda muuuito. Ah, mas o Dio tá muito fraco. Com 41 de vida. Eu acho que eu vou tocar esses caras pra fora da fortaleza. Se o Dio não morrer... Tá bom, acho que não morre. Acho. Senão tem um ataque crítico, né? Acho que eles nem atacam mais. Show de bola. Dá um empurrãozinho nesse time. E o Dio vai pra fortaleza. Quero o Dio na fortaleza. Não quero o enfrentamento direto. Fica aí, Dio. Cara, eu vou... Eu vou... Por acaso agora eu vou... Eu vou usar um item... No Dio. Só pra garantir. Que ele é o único fraco. Vamos ver se esse... Esse bárbaro vai vir pra cima. Vai! Temos que rever também nosso inventário de... Inventário de itens é bom, né? Inventário é de itens. Nossas ervas medicinais. Essas frutinhas. Ih, rapaz. Arregou. Vai, Dio. Tá, aguardo. Ema. Eu quero que a Ema dê a volta, hein? Ema não vai enfrentar esse louco já. Ah, tá fugindo. Tá pegando fogo, bicho. A retura vai esperar aqui. Não, eu quero a Leia. E a Leia vai esperar... Aqui. E vamos juntar a boiada toda ali. Ih, vai vazar. Ah, cagão. Vai, tomou uma. Uma paulada, uma bombornada e vai vazar. Ah, Troi. Vai pra lá também. Só tu que não tá participando da... Da festinha. Olha ali, rapaz. Achei mais um dragãozinho. Foi uma boa caçada a Pokémon, hein? Esse aí é um... Vou dar o Charmander de Rabo Frio. Porque não tem foguinho no rabo. Vamos ver agora se ele vem. Fugiu, mardito! Tá bom, um a gente pegou. Pegamos um de experiência. Às vezes eles não fordem. Às vezes eles só recuam ou atacam. Né? Vamos ver ali a espadinha bonita. Essa espadinha aqui é interessante. Se ele me der ela, já é melhor a minha situação. Próximo vídeo a gente tem que lembrar... De ir pro meu inventário e arrumar os equipamentos. Ó, The Burion of the Mind. Mind é vento, né? Wild, é selvagem, né? Vamos enfrentar o mais fraco primeiro. Tem 113 de... De vida. Vamos tentar matar as laterais. Perder, assim, de morrer algum bonequinho... Faz certo que eu não vou. Mas aqui, se você não derrota o líder... Automaticamente você perde. A sua... Sua tropa, seu pelotão, enfim, ele recua. Eu vou perder mesmo? Então eu não vou tomar ataque de graça. Recuei. Um dos soldados tem 7, outro tem 50 e poucos de vida. Vamos levar eles. Com o próximo. Nossa, o... O que não foi tocado longe? Aí... É todo mundo pra cima. É Leia, Jill... Aqui vai virar uma... Uma... Uma sacanagem aí. É todo mundo... Todo mundo penetrando por tudo que é lado do adversário. Agora é o Jill. Vamos meter o mais fraco também. Vamos até ver as laterais. A gente ganha mais. Ó, a maguinha dele. Eu não lembro se ela dá muito dano. Mas esse cavaleirinho dele tem que cair. 15 é o suficiente. Ah, não vai cair. Mesmo esquema. Demos muito dano. Podemos dar uma recuada. Matamos até um bonequinho. Agora... Bora lá. Eu tô de olho naquela espadinha, rapaz. Meus... Os meus cavaleiros e tudo mais. Meus líderes estão com roupinha padrão. Espada padrão. Tudo padrão. Tá na hora de fazer um upgrade, rapaz. Tá doido. Mesmo esquema. Vamos atacar, teoricamente, os mais fracos primeiro. Tirando o... Fica lá no cantão. Ele... O mais próximo dele é o do centro. Mesma coisa é a minha bruxinha. Agora vamos ver se o do meio vai respeitar. O do meio que diz. Ó, vai ser liberado. Show de bola. Vamos levar. Agora a gente consegue levar a... A bruxinha dele. Show. Sobrou só o vilão. Na próxima... O próximo time que chegar aí. Vai tocar o terror neles. A arqueirinha pegou dinheiro. Agora sim, viu? É sempre interessante. Quando a gente puder matar um a um. A gente vai pegando a experiência. Vamos desperdiçar XP, né? Cada batalha a gente vai... Acumulando. Acho que a Leia vai dar o golpe final. Será? Nada mais justo. A Leia tem um time interessante. Eu não... Acho que a Leia pouco lutou. Lidder. Ih, acho que não. Acho que não tira 57 não. Uma magia combinada. 20. Opa, agora melhorou a situação. Essa magia combinada aí. A menos que ele comece a defender. Ali, rapaz. Finalizou bonito. Magia combinada. A Leia e a outra Valkyria com Lightning. A Leia mais um XP para a Leia. Mais um nível adquirido. Vamos receber agora nossa recompensa. E ver a cutscene. Vamos ver o que aconteceu. Eu não vou conseguir fazer aquela tradução bacana, né? Ah, eu cheguei a ganhar a espada. Ganhei uma estátua do campeão. Ela serve para reviver um bonequinho que morreu. Eu prefiro ganhar uma espadinha bacana. Poxa vida, eu queria mais uma espadinha bacana. Vamos lá. Deboyer. You are indeed strong. I am definitely match for you. Ah, não seria páreo para você se eu estivesse sozinho. Ah, estamos prontos para a retirada. Bom, nosso serviço acabou. Se você me dá licença, nós temos que desaparecer. O que você está fazendo? Como é que é? Isso não acabou ainda. Isso não é nada. Mudar o reino. Não é uma... Como é que é? Alguma coisa de lutar para mudar o reino. Você entende? Nosso objetivo... Como é que é? Mover os refugiados de Zenobia. Ah, acho que eles... Nós conseguimos. Não temos razões para lutar. Ah, essa luta era uma distração. Eles estavam resgatando prisioneiros de outro lugar. Agora estão vazando. Não vou deixar você escapar. Foram fugindo. Fujam! Estão agarrando. Quer dizer... Me perdi. É que nem o Chaves. Ó. Young Man Voice. É um dos líderes. Esse cara, eu nunca consegui pegar ele. A loirinha e o mago já. Ele eu nunca consegui. Tem algum caminho, alguma escolha que habilita ele. Mas eu não sei, rapaz. Eu queria muito jogar com ele. Não sei se é bom, mas eu queria ele. Poxa vida. Vamos ver se ele vai descontar. Destin. The Valiant. Cara, eu vou pesquisar como é que faz para pegar esse Destin. Porque geralmente eu pego esse mago aí. É o Sarandim. E essa mina. Essa mina aí é uma das que recupera. Uma Healer. Que pega em área. Então se o teu buraquinho está no meio. Ele recupera em todos os lados. Se ele está exatamente no centro. A respinga em todo mundo. A Aisha. A Aisha lá entra no meu time. O Sarandim também. Esse aí. E ele tem um... Eu não lembro se ele já sai com um livro bom. Ou ele encontra no caminho. Tem dois livros que são muito bons. Enquanto eu estava intertando. Vocês estão conversando, né? Sobre o esquema do problema do reino. Tudo mais. A chance de uma revolução. Para consertar as coisas. Botar o povo no poder. Tipo esse xalala que a gente já ouviu em muitos lugares. Não quer dizer que está errado. Mas todo povo. A civilização antiga já sofreu com reinos corruptos. Com reinos opressores. E as revoluções foram armas utilizadas. Para botar o povo no poder. Nem sempre deu certo. Mas sempre foi tentado. A história humana. Ela é... Ela é basicamente isso. É um poder centrado em alguém. Ou alguns. Nunca dá certo. Sempre dá alguma coisa. Muda-se a forma de governo. A civilização entra em colapso. E se tenta de novo. Botar, centralizar em alguém. E assim não dá certo. E assim é cíclico. Então se vocês pesquisarem civilizações antigas. Sempre tem um rei. Um líder. Um sacerdote. Tem alguém da religião. Dando pitaco. E o povo sempre satisfeito. Olha aqui rapaz. Com bacaninha. O... Hugo de Taticas. E o mensageiro ali. E o Retro. Mensagem do General Godless. Do General? Oh! Do General. Yes! Ele quer que você retorne para o castelo Akka. Imediatamente. Vamos ver então. Já que estamos andando. A gente só abedece. Por enquanto. Mensageirinho vai na manha. Acho que agora voltamos para o mapa. Beleza. Onde é que é o Akka Castle? Cadê? Tá lá aquele pinguim vermelho. Mas contudo. Entretanto. Porém. Eu vou organizar. O meu time. Porque eu quero. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover. Unidades. Eu vou remover esses aqui. E vou catar outros. Ó. Vamos catar aqui. O que que eu vou. Ah não. Peraí que eu fui burro. Vamos botar de novo. Vamos botar de novo. Os soldadinhos. Que são fortes. Minha pastorinha. E a minha maga. Ah. A maga não. Eu vou trocar. De outras unidades. Vou fazer a troca aqui. Exchange. Vou trocar. O soldadinho do principal. Pelo. Soldadinho do Troy. E aí. Show. Execute. Agora eu vou trocar. O outro soldadinho. Do. Do. Retro. Que é esse aqui. Level 7. Para esse nível 5. Os outros estão ficando mais fortes. A healer. Eu vou deixar com o retro. E eu vou. Fazer o seguinte. Eu vou remover. Algum. Alguns aqui. O do Troy. Cara. O do Troy. Está nível 7. Eu vou deixar. Eu vou remover. Não. Eu vou. Peraí. Peraí. Vamos organizar. Vocês estão reparem que eu sou bem indeciso. Né. Nada planejado. Aqui. Eu vou remover o soldadinho. Ou remover o zumbi. Aqui. Essa valquíria. Eu vou botar para trás. Do meu bonequinho. Lá no time do retro. Agora vamos adicionar. Aqui. Quem nós vamos colocar. Zombie. Aqui. Nós vamos colocar. A valquíria. A selene. Vamos criar. Uma nova unidade. Forme. Unity. Vamos pegar. A barbara. Que é nível 7. Uma maga. Que estava com o Fernando. O Fernando não. Com o retro. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui. Clow. O hipogrifo. E o dragãozinho. Duas mordidas. Show de bola. Como é que está. Os nossos outros. Os outros times. Acho que está. Tem algum faltando. O Troy. Está faltando gente. Vamos fazer o seguinte. Eu quero. Eu não queria fazer. Times com tantos monstros. Mas apesar que eu tenho 4. Então vou fazer um negocinho. Vamos desmanchar uma equipe. Vamos desmanchar o time do Bino. Vamos desmanchar o time do Bino. E do Troy. Vamos fazer uma unidade só. Surte-se. E vamos adicionar. Eu estou fazendo testes. Não me reparem. Vamos colocar aqui. O soldadinho. Vamos colocar o Troy, esse aqui ta nível 4 e esse aqui ta nível 5, show, agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, ta sobrando só um Ivor, ta bem, agora ta equilibradinho os times Para a proxima gameplay, o que que eu vou fazer agora, vou equipar um item, vou ver primeiro o Retro né, tem alguma espada, Bout Sword já ta, Plate não, show, então vamos ver quem mais eu posso botar, o Dill, já ta com a Bout, Bout Sword, cara o Ralph ta nível 7, vou dar a Bout Sword para ele, fica mais fortinho, é o mago, opa o Bean ta em um Mark of Wands, fica mais forte, mais forteiroso, Short Bow, nada melhora, a Emma, ela já ta com itens interessantes, a Leia, já ta com a Bout Spear, o Willy, o Willy vai botar o Rupi de Bruxa, coitado Willy, beleza, eu acredito que seja isso, não temos mais, opa, Climor, Climor ajuda bastante, e Chapeuzinho, tem algum que ajuda? Não, beleza, estamos finalizados, vamos dar aquele save, espero que vocês tenham curtido, pessoal, muito obrigado pela atenção, desculpa qualquer coisa, espero que vocês estejam gostando da série, eu to gostando muito de gravá-la, é um jogo que nem falei, eu tenho carinho muito grande por ela, pelo jogo né, por ele, é um RPG muito bacana, se você curte RPG, se inscreva e baixa o joguinho, tá, pra você, ó Fernando, o que tu achou? Fala comigo, a minha chave Pix, quem quiser fazer uma doação, é o meu e-mail, manda e-mail pra lá, retrogamesbr1988, arroba gmail.com, manda e-mail lá, Fernando, consegue a Sarrum? Manda pra lá pra vocês, sem problema nenhum, certo? Muito obrigado, no final do vídeo, confira os canais parceiros nas abinhas, no card, muito obrigado, até a próxima. E aí